Eita pessoal, bom dia! Sexta-feira 25 de abril de 2024 Agradecer a Deus por nós estarmos vivos Só em nós estarmos vivos tá bom Já limpei o mato aqui, já veio Carroça, já botemos em cima Isso aqui tudo é cultura nordestina Isso aqui tudo é cultura nordestina Já limpei por aqui também Graças a Deus, vou devagarzinho, não tenha pressa Agradecendo a Deus E vai dando tudo certo A terra é molhada que é de fazer gosto Molhada que é de fazer gosto, Igor É uma benção de Deus Tá animado, Igor? Mais ou menos Aí, Igor, resumindo A história do velho que eu Desabaiava pra ele Eu não trabalhava Eu morava lá, mas ele Só pelo comer Eu era assim Quando eu tinha 12, 13 anos 14 anos 15 Eu vivia nas casas A maioria das casas dos povos Eu trabalhava Eu trabalhava, Igor O alimento Pra trazer os alimentos pra casa Sabe? Porque naquele tempo Porque naquele tempo Na década de 90 Ninguém tinha dinheiro Não, era pouco Você tinha gado Você tinha criação e muita Mas o dinheiro Mas o dinheiro Até o salário do aposentado Naquela época Era 70, 80 reais O salário do aposentado Por meio Aí eu combinava Eu dizia Eu lhe ajudo por semana E você me dá uma feirinha Que eu levar pra casa Aí o povo A maioria combinava E a maioria não combinava Que não ia tirar o pouquinho Que ele tinha pra me dar Aí eu sei que esse velho E essa velha Morava sozinho numa casa No casarão antigo As paredes dessa laguna Tinha muito bode, Igor Tinha muito veia, muito gado Tinha galinha que nem praga Você não podia andar no terreiro Com tanta galinha, não Aí quando foi uma noite Eu lá no casarão Mas ele Luiz de Gai E uma velhinha mulher dele Conversando na sala Não tinha televisão Não tinha energia Não tinha nada E eu escutei umas pancadas Lá pra dentro do casarão Tibum 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 Aí eu digo Ô Dona Maria O que essas pancadas Lá dentro que seu João Tá batendo Aí eu dizia Meu filho Ele tá cuidando na janta Uai moço lá A janta e o café Quem fazia era o velho Não era a velha não Aí eu Molecote curioso Fui a olhar Tava o velhão Sentado em cima de um pilão Pilãozão de brauna Dessa laibura Pia boca O velho sentado Com a mãozona de pilão Aí eu tomei chegada Diz Seu João O senhor tá fazendo o que? Ele olhou pra mim assim Diz Eu tô pisando um cuscui aqui Pra gente jantar Um cuscui Que fazia uns quinze dias Que ele tinha feito Era tão duro Se você remessasse ele Numa pessoa Quebava todos os ossos Uhum E o velho danou a mão de pilão Danou a mão de pilão E amassou esse cuscui todinho Aí botou numa bacia Um bocado daquele pó Do cuscui pra mim Um pra ele E um pra velha dele E molhamos com leite Agora tem uma coisa aí Quando você puxava o cuscui Com o leite O leite descia Mas o bagaço do cuscui Ficava na boca Era a mesma coisa Que você tá engolindo Brita com água Brita Não descia E eu sei que pra encurtar a história Eu bebi o leite todinho E ficou o cuscui Que não descia Que nem a areia rasgando a goela Resumindo Esse velho morreu Com pouco tempo E essa velha morreu também Depois a velha morreu E ficou a fazendona Com muito gado Muito bode Muita terra Ficou aí abadonado Tá entendendo? Aí O que ele fez? Passou a vida dele todinha lutando Depois de velho Depois de velho Em vez de ter um descanso Um conforto Mas era miserável Morreu Deixou tudo à toa aí Para os outros Para quem não fez nada Tá entendendo, Igor? Aí a gente, Igor Pegava Cada cá pegava uma trincha grande E eu ia com um saco Para dentro do mato Mas ele Tirar a macambira aí Para as galinhas Macambira crua Nós chegava com um saco de coco De macambira em casa Aí nós cortava bem miudinho Na trincha Aquele pedacinho Bem miudinho Que nem carostinho Espalhava no terreiro As galinhas batiam em cima Era goda, Igor Era goda cebola Tá entendendo? Quantos minutos, Igor? Já vai? Sete Vou mandar, Igor Um abraço aí Para meu amigo Valdeir Morar em Campinas Segura em Campinas Grande 45 anos no ramo De experiência Lá em Mossoró Nossa amiga Adonis Timilforte Oficina vulcanizadora Nosso amigo Rogeria Anemiga Em Patos Guia Assis e Antônio Martins Rio Grande do Norte Nosso amigo Luciano Maciel Em Campinas Grande Em Campinas Grande Conectado Nos nossos vídeos Seu Pedro Teixeira Lá em Fortaleza Mercadinho do Trio Seu Pedro Teixeira E seu Silva Lá no Ceará Conectado Nos nossos vídeos Nosso amigo Por aí em Porais Por aí em Porais Você só vê Dessas E outras No canal de Benedito Silva E de Igor Dois Oito Bar Já são Nove horas da manhã Eu vou para casa Tomar café Quando tomei café Ainda hoje E Levar o mato para os porcos Né Igor É E estamos por aqui Mandar sair para Antônio Rocha Lá no Taboado de Buqueirão Cabaceira Vinho de Gujão Nosso amigo Samaya Lá na Bahia Vão lindos aí Lá no bairro do Ligeiro Conectado Nos nossos vídeos Aloysio Suai Lá no Arcanjo de Solidade Ruivo Ruivo Suinho Mais beza que Deus E a lavoura está bonita Não está? Tá Ô Igor Tu está animado para o inverno? Estou E o seu cabra está barrado É melhor o inverno do que seca Tu acha aí que é? É melhor Ó Agora a serra está molhada ali Que está atolando Ah pois é gente Para ver se os vídeos se inscrevam Benedito Silvio Igui dos Oito Barros Júnior Fretos e Mudanças Enjoo Pessoa Mandar um abraço aí para meu amigo Luca Da Lucar Da Fazenda LL Luca da Lucar Ele é de Natal Mas ele tem uma fazenda aqui No sítio Caissara de Solidade Fazenda LL Nosso amigo Lucas da Lucar 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 é o nome dele E Lucar é o nome da Da empresa de marca pesada dele Dá um abraço aí para a Bila Guaru Lá em Cuxu de Solidade E para Juscel e seu irmão Lá em São Paulo Juscel trabalha aí com marca pesada Enfim Vai meu forte abraço Para todos que me acertam Quem foi inscrito no canal Benedito Silvio Igui dos Oito Baixo Sim, sim, está abraçado Vai meu bom dia para todos Tem história de dizer Que é para uns e outros deles Meu abraço Meu abraço É para aqueles que me assistem Não importa onde eles fecham Pois é gente, fui Fica todo com Jesus Cristo Fui 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 E aí